É de governador Valadares, o empresário que está na busca do hexacampeonato de moto-velocidade. Fora do ambiente de trabalho, o foco do piloto é de mil por cento nas pistas. A disputa será realizada nos dias 11 e 12 deste mês em Goiânia. Balança a moto-velocidade aqui no BG. A rotina de trabalho tem início às cinco da manhã, nesta loja de hortifruti na central de abastecimento. O empresário Gílius Abud administra a loja com foco em 100% no trabalho. O que muita gente não sabe é que longe destes muros, mil por cento da concentração é na pura adrenalina. Corre nas veias uma paixão avassaladora por motos. Tudo começou há mais de 40 anos. Aos 19 anos, eu estava servindo exército em Belo Horizonte e um amigo meu foi para o quartel de moto. Era uma 125 e eu sei que eu fiquei pinicando de vontade de dar uma volta na moto dele e ele deixou dentro do quartel. Andei na moto, a hora que eu acelerei aquele negócio, eu falei, gente, que coisa boa, é isso que eu quero para a minha vida. E ali apaixonei, mas fui comprar a minha moto, a primeira moto só em 81, final de 81 que eu consegui comprar uma moto. Nas mãos, o primeiro troféu da primeira competição em 1984, aquela que marcar a vida esportiva de Gílius. De lá para cá, a paixão pelo motociclismo rendeu mais de 300 prêmios e campeonatos estaduais e nacionais. O atleta conta que também tem passagens por outras categorias. Eu comecei com a Enduro de regularidade, depois tinha Cross Country, que era uma prova rápida, aí depois fui para o trial, entrei no motocross, mas já entrei disputando o campeonato mineiro. E aí veio Enduro, fim, veio tanta prova, tudo no off-road. E até que agora, olha para você ver, agora em 2019, que eu falei, agora eu vou para o hard, o hard é subidas íngremes, difíceis, né? Em 2019 que eu fui para o hard. E em 2013, eu fui para o moto velocidade. De 2013 para cá, o que eu fiz de história no moto velocidade e no off-road, eu acredito que ninguém no Brasil tem o tanto de título e o tanto de resultado e um currículo tão bom quanto o meu. O valadarense tem 63 anos de idade e é conhecido como o rei das pistas. Já venceu várias disputas na categoria moto velocidade e sair vencedor no hexacampeonato na mesma modalidade é o principal objetivo do atleta. A disputa acontece nos dias 11 e 12 de novembro em Goiânia. O brasileiro, eu já ganhei cinco campeonatos brasileiros, esse é o sexto e eu estou em segundo lugar. Eu só consegui ganhar uma corrida do rapaz que está disputando comigo, embora ele é 19 anos mais novo que eu e anda muito forte. Mas quando foi na última etapa que foi em Curvelo, eu ganhei as duas corridas dele e me voltou de novo aquela chance de ter chance de disputar o título e a vontade aflorou em mim de novo. Então, eu estou fazendo de tudo, cheio de carta na manga para essa corrida que vai ser sábado e domingo, dia de 11 e 12 de novembro. Desistir, nem pensar. O atleta de motociclismo ainda diz que a aceitação do mercado de motos em Governador Valadares é boa. Governador Valadares hoje tem mais de 500 treieiros, mais de 500 pilotos fazendo trilha. Então, é uma coisa absurda, é um número muito alto. E moto grande, moto de viajar, moto big treio, moto esportiva, deve ter mais de 300 motos. Então, o mercado de Valadares hoje é muito grande. Então, não perde para a cidade do nosso porte nenhuma no Brasil. Valadares está bombando de bom. E nós estamos aí para ajudar, para ensinar, para divulgar o que é uma moto, o que ela representa para a pessoa. Eu falo isso sempre aí, é uma coisa legal.